Olá, eu sou o Júlio First, desde o dia 8 de outubro de 1949. Eu me criei numa família musical, toda a minha família, meu avô, minha mãe, meu pai, todos eles foram músicos, né? Minha mãe ainda de vez em quando toca a gaitinha de boca dela e tal, o acordeon. E aí eu tive algumas bandas, toquei algumas bandas também, eu comecei a tocar bateria com 14 anos, fui baterista até os 18, quando o quartel me requisitou, me chamou e eu tive que largar tudo para fazer o serviço militar. Então eu toquei algumas bandas, fui produtor artístico. Eu nunca tinha pisado numa rádio, minha experiência era zero, muito menos de microfone. Eu só, com algumas coisas, eu não cantava no grupo, onde eu tocava. Eu toquei pistão também por uma época, então eu tocava bateria, de vez em quando arranhava um pouquinho no pistão, eu estava estudando o trompete e tudo. Mas não cantava, então não tinha experiência de microfone também. Mas e como o convite era para fazer uma programação musical jovem, para a época, e a intenção dele era fazer uma rádio jovem, e foi feita essa rádio jovem. Teve uma audiência muito boa na época, inclusive. Eu fui para lá para arrumar a discoteca dele, como eu acompanhava música, ouvia muito rádio, me fascinava, sempre me fascinou o rádio, né? Eu era daqueles que dormia com o rádio ligado, sempre envolvido com música, enfim, né? E essa música acabou me levando através da loja para o rádio. Então eu fui como programador musical, e um dia eu to lá arrumando a discoteca da Rádio Pampa, eu aceitei o convite do Otávio Gadre, foi o primeiro, assim, do segmento que me deu a oportunidade, me abriu as portas, e eu topei a parada, fui para lá e comecei a fazer a programação, começamos a colocar a programação no ar. E ele me disse um dia, tu tem que ir para o microfone fazer um programa e apresentar. E aí foi como a gente estava comentando aqui, né? O padrão de vozeirão daquela época, eu ficava até com vergonha falar no microfone. E aí ele me disse, não, tu vai falar, eu vou te botar essa meta, tu vai apresentar um programa e tal, prepara, produze, vai para o ar agora, semana que vem. Isso foi em que ano? Isso foi em 72. Eu saí uma noite, depois de aprontar a programação, que já estava colocando no ar, peguei o bonde e voltei para casa pensando, como é que eu vou fazer? Vou ficar até com vergonha, vou falar no microfone, os caras vão rir de mim, né? E foi aí que surgiu, porque o James Brown estava lançando um disco melhor do que o outro, assim, né? De funk, eu sempre gostei também muito de música, de black music e tal. Eu já tinha uma discoteca, assim, bem legal de black music em casa, que eu ouvia. E aí eu pensei, vou produzir um programa especializado em black music, vou botar esse programa na noite, porque aí eu saio do fervo do dia a dia, porque de noite é mais calmo, vai todo mundo para casa, fica só quem está de plantão, né? É bem menos gente na rádio e eu fico mais à vontade para fazer. E aí eu criei o Julius Brown. See, awesome. Obrigado.